Oi, eu sou o Nero, guardinha do canal, e hoje meus bruxos de gameplay é de Serafine Super Guys. Vamos aqui, dar um invade já, logo na entrada do jogo. Meio, o cara saiu vivo. Não! Olha isso, velho. O exército matando. Vamos lá, família. Vamos salvar o guri. Ui, pegou. Pegue ela. Ai, ela fechou, cara. Opa. Opa. Ah, mas eu vou até o fim. Eu vou até o fim, família. Vamos lá. Dar o lixozinho pro nosso jungle. Mas você foi maluco, cara. O cara pulou pra dentro do pitch ali. Mas pega nada, tá gravando aqui? Eu nem sei se tá gravando. Tá gravando. Dá-lhe. Dá-lhe do dó-lhe. Perfeito. Vamos aqui, então. Dá o lixozinho. Comecei com o E, né, que não é bem a skill certa pra começar, mas tudo bem. Bora, família. Dá o lixozinho aqui, ó. Metade da life do red. Vamos pra rota já. Ver se você pegou a kill. Pegou uma kill. E eu peguei uma assistência. Perfeito. Só que a MF também pegou uma kill. Então vamos lá. Estamos contra uma MF. E um trash. A gente tá com um EZ aqui, né, que é o nosso Nemesis. Os caras sempre afundam o nosso jogo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Não esquece até o gostinho aí perto daquela força aqui no canal, que é bem importante. E hoje vamos carregar aqui o nosso ADCzinho. Vamos mostrar que Seraphine, Sup, com colheita, fazendo full AP, é pra carregar. Não tem mistério. Pode vir trash, pode vir jungle, pode vir quem quiser, guys. Só preciso do nível 2, tá? Só preciso do nível 2 que... Aí a gente consegue destacar mais fácil a nossa passiva. Beleza, vou liberar aqui o Qzinho. Os caras respeitaram. O EZ foi meio maluco ali, né? Ele pulou pra frente. Se eu sou aquele trash, cara... Ai, não peguei a colheita. Se eu sou aquele trash, eu tinha pego... Nossa, quase estou mesmo sem Deus de novo. Eu tinha pego... Esse intensado do EZ, cara. O cara me pulou pra frente, assim. Eu acho que ele nem tinha flash, tá? Aquele zone invade. Safe. Passiva ativa. Cara, esse EZ é agressivo, velho. Gosto. Mas também é perigoso. Ai, não saiu o Qzinho, família. Que era pra pegar nela. E a mana já foi pra, né? A mana já foi pra base. Eu vou esperar uma colheitinha. O cara focando a gente, tá ligado? O cara focando a gente. O cara tem que curar? Tem, né? Eu ia colheita. Eu ia flechar e dar auto-ataque. No trash. Porque eu acho que a gente matava, tá? Por causa da passiva. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, mamei. Cara, eu não acredito, velho. Que ela pegou o nível. Na hora, velho. Dá ali, tá bom. Tá bom. Mas ele pegou a kill. Menos mal. Ai, cara. Mas também não fosse... Não fosse eu flechar e... E dá o danozinho. Ai, quem tá ali no bote. É um Zed Jango, cara. Nossa, jogou bem. Se enrolar... Meu! Meu! Esse Zed é meme, velho. Eu não perderia o ritmo. Não acredito, cara. Por que ele fez isso? Nossa. Essa kill era garantida pro trash, mas tá tudo bem. Deixa. Vamos lá. Deixa o cara resetar. É, o cara é bom, velho. Esse vídeo aqui vai mostrar pra vocês como carregar o seu ADC, mas talvez... Nem precisemos carregar o ADC. Talvez o time só. Deixa eu sair aqui. Que eu acho que a MF agora ficou meio pistola, galera. Ela tá meio pistola. Olha só. Ela dá uns quezinho aleatório, tá ligado? Toma. Por que o Z do time inimigo... Começou. O trash chorando. Tadinho, cara. A skin dá mais dano. Pode ser. Se pá, eu vou focar, gays. O meu E. Que é a skill que eu consigo acertar mais fácil. Cês maluco. Olha, ela sai bem. Ela saiu bem. Tem ward aqui? Não tem, não. O que é isso? O que é isso? Deixa eu dar o auto-ataque, né, pra poder aplicar a passiva ali dos cristais. MF vai ficar no pulk. MF do pulk, gays. Toma. Vazes aqui. Toma que desce na boca pra ficar esperto, cara. Vou tirar essa ward. Deixa eu... Pegar minha passiva aqui. E usar aqui a cura pra nós. Segura. Deu um foco aqui no quê? Ai, não deu tempo de auto-taque, não. Tudo bem. O quê? Ah, não, gays. Ô, esse MF. Ela tá muito zicada, família. O cara é rápido? Pode ver que o cara é rápido, velho. Toma olho. Procurar aqui a gente um pouquinho. Tô sem mana, gays. Deixa eu botar aqui uma pink. Olha a pressão, velho. Isso aqui é tudo dano da gente, tá? Diminuindo a nevidade do cara. Agora o Eze aproveitou pra tentar pegar uma kill, mas não deu certo. Será que a MF vai quitá, velho? Ela tá meio triste, né? Não é pressão minha? Olha, olha o predict. Se o cara flecha pra lá, aí pegava. Deixa eu botar aqui. Avançada. Essa ward é avançada. Ó. É o bait da ward. Deixa eu botar aqui. Perigoso, né? Aí, MF quitou mesmo. Ah, não. Voltou. Tá bom. Ela só demorou pra voltar. Agora a base. Vou pegar aqui nosso capítulo perdido. Capítulo. Vou pegar aqui uma bota pink. Espera aí. Vamos lá. Eu tava estacando ali, mas eu não tô nem de lágrima, tá ligado? Mas eu vou fazer mais lágrima nesse jogo aqui, tá? Vai ser bem importante a gente ter aí um cajado do arcanjo pra ter um sustenzinho dessa ult do Zed, da ult da poderosa aqui da Nafir. Então, depois que a gente fechar a nossa Liandria, a gente vai, pega uma lágrima e vamos fechar daí uma Relaigas, pra dar aquele, né? Aquele, pá! Aquela tunada, além da passiva da Serapena. Segura. Pois é. Como é que vai? Como é que vai, guri? Não entendo, cara. Essa MF, não entendo. Quando ela tem que ir pra trás, ela vai pra frente. Quando tem que ir pra frente, ela vai pra trás. Olha aí. Tá bom, ela flechou. Agora ela fez certo. Agora ela fugiu. Não entendi. Eu acho que ela devia estar olhando o Ezê, tá ligado? Ela nem viu que eu tava do lado dela, naquele engage. Ui. 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 E eu vou, hein? E eu vou. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. O cara não... Tem alguém aqui? O cara não... Botlane é ótimo, velho. O que eu ia falar? Cara, a MF, ela não reage. O que que tá acontecendo, velho? Vamo lá. Vamo lá. Esse cara tá digitando muito, velho. Deixa eu mudar o guri. Fala muito, gurizão. Você deu o call ali de um... Ele tem flá no nick ainda. Ih, já perdeu... Perdeu todo o conceito que tinha comigo, né? O cara dá call de drag ali, sem botlane. O cara matou ainda. Ai, eu doque jungle, tá ligado? Achei que era vex jungle. Eu tô... Eu tô meio dormindo aqui, família. Tá... Tá de noite? Eu não estou muito legal. Opa. Segurou. É trash tank, né? É trash tank. O cara não toma dano, pô. Matela. Matela. Ah, brincando aqui de boba, pô. Ah! Quase. Trash flash. Eu queria aquela kill, velho. Por sorte, a gente cai com o EZ aqui, que é bom pra caramba, velho. Peguei o parame do cara. Não sou eu, senão o tio tava descendo, né? Essa que é a real. Tão que curar ele. Beleza. Tem um zeadão ali. Eu vou botar um ward aqui na... Uma serva. Um ward mais avançado aqui, ó. A ward do blue. Vamos lá pro mid. Levar o mid agora, rapaziada. Vamos levar o mid. 45, hein? 42 em casa, né? Não sabia o número, cara? Como assim? O que o cara não esperou, velho? Deixa aqui o labrutino aqui. Podia ter esperado, né? Pra morrer. Quando a gente tivesse aqui. Ah, tudo bem. Vambora. O quê? O quê? Cara, o cara me deu uma sentença daqui pra cá? Não, velho. Tá de meme que essa sentença existe. O cara acabou de inventar isso, velho. Que loucura. Aí... Tá estragando o meu caderno, hein? Bom. Vamos lá. Vamos lá, fight up pro mid. Agora eu tô de ult. Você pega essa aqui, ó. Esse cara aqui que tá... Chato pra caramba. Ó o zerdão, o zerdão. Como é que vai? Tô chegando. Se liga, se liga. Ah, dá pra levar aqui de boa. Quase. Quase, quase, família. Deixa eu botar uma ward aqui. Não quero tomar aquela... Cult de novo, tá ligado? Só bate a mim. Só bate. Tomou ele. Tomou ele. Quase vai de base, hein? Se eu tô um pouquinho mais forte. Meu guri. Não morre, meu guri. Tô chegando. Com o cânico. Ih, ele me viu. Ele me viu. Ele me viu, família. É uma canin. Ou. Ô, que ninzada. Aí você me quebra, guri. Pô, que ninzada. Aí você me quebra, filho. Era só você ficar longe, meu guri. Ai, meu Deus do céu, essa galera. Vamos lá. Deixa eu botar a base. Acho que eu vou precisar de ajuda lá, não, mas... Pega aqui isso aqui que a gente precisa, uma pink, vamos embora. Deixa eu marcar aqui que o cara flechou. Vai que o Kenny consegue usar isso como vantagem, né? Eu duvido muito, mas... Meu, ela errou. Ela errou o cara parado. Eu não acredito, o cara tava parado, velho. Ai, Zê, tô chegando, Zê. Não morre. Ai, cara. Pera aí. Pô, se eu tivesse com a passiva ativa, eu ia até fechar por cima dela. E se eu tivesse também uma ult, né? Uma ult da hora. Para, cara. Isso é chato. A porta é jungle. Por quê? Sai, irmão. Ah, eu vou ter que flechar, velho. Ah, eu vou morrer. Ai, não tem vex no jogo, velho. O cara usou tudo em mim, né? Esse cachorro fica mordendo. Mordendo com a canhara da Seraphine. Ah, não tem o que fazer. Tá bom. É, guys, tá pesadinho, hein? Essa vex tá pesadinha, velho. Pesada, pesada. O Zende joga bem, mas as vex... Nossa senhora. O cara não tem minimapa, tá ligado? O cara não tem minimapa, velho. Ele tá ali. Debaixo. Deixa eu vir por aqui. Esse é o cara MF, cara. Esse é o cara MF. Não é nem a... Não me importa porque eu na Firit ali, ó. Tem um blue aqui. Quer mandar o Firit vindo pra cá? Não. Tá, mas tem um Wordeca pra cá. Vamo lá. Será que ela veio? Ah, não veio. O cara fizeram muito rápido. Se ela passar aqui... Não passa, né? Voltou correndo. Vou lá parar ela. Não vou nada. Cadê? Cadê Z? Opa. O cara não toma dano, velho. O Nafiri vai descer lá pro bote. Vai nada. Nossa. Veio uns 5 em mim, velho. O que que é isso, cara? Aí não é possível, né? Eu... O Nafiri vai descer, né? Pra parar a Vex. Não. Os caras vieram fazer arã, tá ligado? Olha isso, velho. Os caras vieram no arã, velho. Que loucura. Por essa, realmente, eu não esperava. Mas vamo lá. O único que a galera tem que pegar é esse aqui, cara. Tirando esse aqui, tá safe. É o cara que tá segurando a rota, tá ligado? O resto é só de bader, né? Andando pelo mapa. Tô chegando. Mate esse cara. Mate esse cara. Vai, vai embora. Chato pra caramba, cara. Esse trash. É claro que eu que vou pagar a conta, né? É, é. O que que você viu? Oi, oi, é isso? O que que esse cara tá... Esse cara tá me focando, velho. Tem um EZ... 8-2, tá ligado? É um cara que tem que vincir na Seraphina. Mas depois em base, né? Esse aí sabe jogar. Nossa Senhora. Mas aí fica sem graça, família. Vamos tirar um pouquinho o jogo, por favor. Tem que ter gameplays. Beleza. Eu vou lá pro bot. Tem mais um drag nascendo em 30 segundos. Eu achando que ele tem que carregar o EZ, cara. Nem precisei. Mas, não deixa de ser verdade, né? Que Seraphina é um ótimo boneco pra você carregar seu... Seu ADC. E não só ADC, né? Carregar aí... Até uma Vex mid. Cheio de tijolo. Vem o Ardato. Os caras Guivara? Tá bom. Guivara nada. Tá vindo aí, ó. O baita. Vamos esconder aqui, guys. Vamos esconder aqui, ó. Ah, foi pego no... No bait da Seraphine, que era uma Warg. Ainda bem que ele demorou pra usar... Pra usar a Sombra, né? Que senão... Cadê o Mordeca? O cara sumiu, viu? Ele voltou andando, tá ligado? Estranho. Estranhão, pô. Puxar essa rota. Vamos lá pro Aré. De novo. Sem o ult, né? Ela quer vim. Ela quer vim. Ela não... Ela não para de vim pra cima de mim, tá ligado? Ela gostou muito de mim. Vem. Vem, amiguinho, vem. Vem, amiguinho, vem. E agora? Se é pra onde? Olha aí. Esse aqui que vai aparecer no vídeo, velho. Tô falando. Tem um Zed aqui ainda. Calma aí. Tem a Sombra dele. Dá-lhe. Dá-lhe, Dudu. Segura, segura. Pegamos. Nossa, a MF se mexeu no último segundo, velho. Você não acredita? No último segundo, ela disse... Olha, olha. Olha a capirota, como é que vem? Reto. Ai, tentei. Tentei a Z, mas você matou, né? É o que importa. Mas agora eu quero, eu quero... Aquela colheita. Ai, não. Ai, não. Não. Filho da... Ah, o cara tá vindo reto em mim, pô. Pode isso, produção. Pode não. Usa dash pra ir pra frente e ofensia. É, velho. Realmente, você usa ele da dash pra frente toda hora. O cara é desumilde. Bom, falta aí quanto pra gente fechar o nosso relic, que é o que importa. 971 de gold. Tá bom. Eu não tô conseguindo pegar kill nem muita assistência, porque... Por que eu tô sendo focado? Essa que é a verdade. O cara tá deixando todos os caras que tem muito dano aqui. Tudo bem que a Seraphine tem muito dano. A Anaferi não tá errada em tirar a gente, tá ligado? A gente dá muito dano mesmo. A Vizê vai catar ali o resto, a Vex também, o Noc. E se chegar o Kenny ultando, então, espada até pra eu tá aqui. Ah, pô, meu amigo. Larga do meu pé, né? Já não tá fácil pra gente acertar essa... Essa Seraphine, essa MF. Aí tem um cara que tá focando a gente ainda. Ah, não. Que nem, que nem. Cara, que... Essa cachorra vai me focando, velho. Que desgrito, é? Vizê. Ah, o Vizê tá puxando rota, hein? Enquanto tudo morre. Oh, cara, que... Que na feira escrota, velho. Cara, não deixa eu jogar, velho. Eu vou... Eu vou terminar de fazer meu item e vou fazer um cronômetro. Pra trollar ela. Nossa, Zed, não deu nenhum dano. Nossa. Nossa. Tá, meu foco aqui é MF. Era. Agora é na Firi. Vou atrás dela. Vou vingar dela. O cara é na Firi. Vai ter que aparecer em algum lugar. Ó. Aqui. Então. Vai ter que aparecer em algum lugar. Saiu correndo, né? Filhotinho de Cruz Credo. Opa. Segurou. Lá vela, lá vela. Boa. Boa, gurizada. Pode vir. Vem. Vem pra mim, vem pra mim. Ninguém aqui? Tá bom. Vocês viram os caras ali fazendo... Vindo de comboio pra poder ir pegar a Serafina, né? Vocês estavam me procurando, certeza. A gente tá dando muito dano. Tira o Ard. Ainda não tem o meu item. Acho loucura isso, velho. É loucura isso, velho. O cara não tinha nem golpeado, tá ligado? O cara tirando essas wards. Olha quem... Olha quem tava ali, velho. Esse cara tá me perseguindo, mano. Cara bobo, velho. Eu vou caçar ele já, já. Espero fechar meu healer. Vou pegar um cronômetro. Tem um mundaninho ali, hein? E pegou no calcanhar dele. Pintizada lá no... No cubarão. E lá, e Pink. Agora eu preciso de um cronômetro. Bora. Vamos caçar essa menina, velho. Eu quero ela negativa. Negativa. Vamos lá. Vê se eu chego. Ah, o cara tirou, velho. Tá ligado? Ele tirou. Filha da mãe, peguei os cachorrinhos dela. É, meu amigão. Opa, me pegou. Nossa, quase que eu vou de base. Ainda bem que a Nafiri não tava aqui. Segura. Vou ter que curar a galera. E aí? O exe. O exe. O exe. O exe. O exe. Olha o dano, olha o dano entrando. Não, só que eu não, pô. Ah. Pô, velho. O cara veio, veio o ré de mim, tá ligado? Mas tá bom, a nossa cura ali, eu acho que só vou exerir, hein? Da morte. Esses, cara, essa cena aqui é complicado de jogar contra o Seraphine, né? Vou até focar um pouquinho a cura aqui. E... Vamos por uma pulheta de zonhas. Uma Vex do lado ali, velho. Tá sem mana. Cadê a Nafiri? Cadê a Nafiri, velho? Cadê a Nafiri, velho? Cadê? Tá me procurando, será? Não vai dizer que ela quitou, velho. Eu duvido que ela tenha quitado. Ela quitou mesmo. Cara, Nafiri, ela... Ela quitou, Fabi. Vocês acreditam nisso? Sai, cara. Ai! Lá vem o monstro. Não! Trash usado, eu não faço isso. Ai, cara. Os caras são... Os caras são incrível. Incrível. Ai, velho. Dois ult. Que marcar que ult. O Ignite ou? Ninguém tá dando nada. Só FK, tadinho. DJ, hein? Eu não perdi a lane. Na real, o meu Zed é o Nafiri falando. É o Nafiri falando. Pega uma pipoca aí, família. É da... É da Zipweb. Ai, velho. Ah, os caras deram FF. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse replayzinho aí de... Serafine Sub. Se tu gostou, deixa gostei aí. Compartilha com teu amigo, beleza? Amanhã tem mais um vídeo de meio-dia. Tamo junto. E um forte abraço. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma